Música Ia domingo, loronça nulo resenida fula no tobro, né? Membro Organização Popular Trabalhador Timor Nebe Nudartos Nain, sim o presidente OPPT Ivo de Jesus Sequeira, Hocultura, Município, Bocão Ane Santarataix, no Logo, Boa Malus Ia entrevista da Rosi Amen, presidente OPPT Hateten, atividade coelheta, produto local no hakiak animal Nebe Grupo Cooperativa Organização Popular Trabalhador Timor Halao e o município san lorresen rua Incui, raioane, atua saia segurança alimentar para povo Timor-Leste Atividade halotos natar no hakiak animal Ne, atua consolida no hameti nação herdetel Ia soberania ihan, rodicore dependência, produto e importação Husi, raio de ur Concentra, enem, objetivo cooperativa, enem, a cara Timor-Leste Nenha econômica tem que amrir que a Nenha elete La bela Amrica falha a Tassibalo La bela Amrica falha a Tassisori La bela Amrica falha a Raeliurneba Iba Timor-Leste ucura-sica, ninha econômica tem que ucura-sica, noné Timor-Leste tem que amrir que a Nenha elete Nenha econômica tem que amrir que a Nenha elete Ode noné Itenia povo, itenia nação, itenia estado Bele ninha, ninha existência, nononia sobrevivência Bele metim, no buras bebek E o mundo reclama Eta quando o serviço Amutuco Halu natal, non halu tos Loro ruma Aham, sei, ucili ur sei la mai Fo sei la tamamai Ayampoto sei la tamamai Mantolo sei la tamamai Lismutin, lismian sei la tamamai Repoilo sei la tamamai Tambai Eta quando o serviço Amutuco Tanto estado, tanto governo, tanto igreja Na CPD, RT La bela CPD, RT E a minha kibita lá tos Tamba estado, governo E a minha capacidade Organizando o povo e o território nacional Maita, serviço amutuco Tamba, timor-leste Barak, Maca Morizó, política Independência, economia Os israeli Tuirivo de Zú Sequeracata Catividade nebe grupo Cooperativa Sepeder de Tel Fretlin Movimento Halauné A todo exemplo Diakba, governo Povo timor-leste Atuhalotos Nonatar Inclui Hakiacanimal Jodi Hamanos Kiak Iha timor-leste Atuhaliberta povo Dane Laietan Dalancelo Dalancelo Unicum Liuzia Ação cooperativa Hala tosa O natal Tamba RT Emoto Atene Iamudu Reclam Cata que RT Nação Ida Nação Agrícola Tamba Né Dunim Quando Ação cooperativa Liuzia A todos Natal Quando Lalao O Departamento Competente Né Lolozde E a capacidade Deak Atubele Halao Proceso Liberação Ida E Tare Bane Ane Muno Jader Muno Jader Plano Bauen Unisma Ativista Pro R Detel Seja Kazan Hode Halotos No Natar Inclui Hakia Canimal Hode Hase Produção No Economia Rai Laran Né Bele Core Dependencia Economia Huse Rai Liur Almeda Dos Santos Tito Livio Xiemen